Em Governador Valadares, um homem de 26 anos foi preso por cometer o crime de extorsão no bairro Vila do Sol 2. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz exigia dinheiro em casa para comprar drogas e quando era negado, ele partia para agressão. Eu quero saber da repórter Alessandra Garcia, quem esse rapaz, quem esse suspeito, ele agredia. Alessandra, boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde para o pessoal que nos acompanha em casa. O Saulo, esse rapaz de 26 anos, ele agredia constantemente o pai de 76 anos e também a tia que era no lugar de mãe que tem 70 anos. Essa ocorrência não foi a primeira vez. Os militares contaram durante lá o boletim de ocorrências, no boletim de ocorrências contaram que essa ocorrência é constante. Não é a primeira vez que eles foram acionados para aquela localidade e por esse mesmo motivo, por agressão a esse casal de idosos. O pai disse que ele e a tia, né, são constantemente agredidos, porque esse filho é usuário de drogas. Esse rapaz pedia, exigia o tempo todo dinheiro para que ele pagasse as drogas e não fosse morto pelos traficantes. Na tarde de ontem, a polícia foi acionada a localidade, né, novamente lá, esse endereço, porque esse casal de idosos foi agredido pelo corpo todo, com socos no corpo todo. Inclusive, ele deu um tempo para esses pais, né, arrumarem dinheiro para ele reaver um aparelho de telefone que ele havia dado como garantia aos traficantes de que ele pagaria a droga. Ele deu um tempo até as 14 horas. Caso esses pais não dessem esse dinheiro a ele, ele então voltaria e mataria os pais e também quebraria toda a casa. O cabo da polícia militar, o Renato Gomes, ele tem outros detalhes. Saulo, vamos ouvi-lo. Nós fomos acionados lá no Vale do Sol 2, uma ocorrência onde o filho havia agredido o pai. E o filho, segundo a solicitante aí, é usuário de drogas. Quando chegamos no local, deparamos aí com um senhor de idade, alegando que havia trocado um aparelho celular na boca de fumo e solicitado R$ 100 para poder resgatar o aparelho. O que foi feito pelo pai. Contudo, o indivíduo aí não retornou com o telefone, comprou mais drogas na boca de fumo. Na abstinência da droga aí, o autor agrediu novamente o pai e sob grave ameaças aí, querendo mais dinheiro para poder ir resgatar o aparelho. Agrediu o pai fisicamente, agrediu também a tia, que eram duas pessoas idosas, querendo dinheiro para poder voltar a boca de fumo. É isso então, Saulo. Como a gente viu aí nas imagens, o rapaz de 26 anos, o filho desse casal, né, de idosos, foi preso e encaminhado à delegacia. Eu volto com você, Saulo. Muito triste essa situação, Alessandra. Uma situação bastante delicada aqui em Governador Valadares. Já mostramos outros casos semelhantes de pessoas que estão no vício dessas porcarias de drogas. Essas pessoas não conseguem sair sozinhas. Somente Deus, somente o poder de Deus para tirar essas pessoas dessa vida. Uma pessoa que é usuária, uma pessoa que está nessa situação. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações. E pior ainda é saber, pior ainda é saber que o filho agrediu o pai, o idoso de 76 anos e também a mãe de criação, né, uma tia para comprar drogas. E exigindo dinheiro, exigindo dinheiro para comprar drogas. E ainda deu tempo, ó, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro para pegar meu celular de volta. Só Deus, né? Que situação delicada. Muito triste isso.